Segue a porta mais! Não, 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 não! Ele tá doido! Ai, ai! Vai, vai! Fica na legislação! Quebra! Fica na mulher! Ah! Vai quebrar a mão! 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 Você vai quebrar a mão! Ele vai quebrar as motes aí Deve quebrar as motes aí Não, gostei que elas subiram Eu quero ver as subir, né? Ai! Os cachorros aí, Lu! Ai, sai não! Ai! 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 Vai matar os cachorros! Vai matar os cachorros! Ai! 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 Ai!